Salve, salve galera! Kaique Santos na área, estamos aí de volta ficamos aí quase um mês ou mais sem postar vídeo por causa de uns problemas que eu andei tendo aí em decorrência do meu trabalho algumas ameaças, algumas confusões sinceramente quase que deu morte mas graças a Deus graças ao bom Deus aí tudo resolvido entre aspas né, porque a gente nunca a gente que trabalha na área de segurança sabe que nada é estável quem trabalha com segurança sabe que sempre, sempre tem ocorrência sempre pode tudo voltar a acontecer é imprevisível pois é pessoal, aproveitando aí sobre esse assunto e justamente sobre isso eu queria gravar esse vídeo hoje para vocês para poder orientar alguns guerreiros aí sobre dois ou três pontos importantes para quem quer ser um guarda noturno para quem quer ser um agente de segurança independente de ser guarda noturno policial, guarda municipal vigilante patrimonial não importa o primeiro de todos o primeiro de todos é vocês ter preparo físico e emocional segundo ter autocontrole ter autocontrole certo e terceiro muita mas muita paciência porque 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 é complicado hoje no Brasil qualquer canto do mundo mas principalmente no Brasil você ser um agente de segurança porque uma uma parcela da sociedade brasileira aprendeu a né adota o criminoso como vítima e os agentes de segurança como bandidos como opressores certo a hoje o criminoso ele pode matar pode roubar pode estupar pode fazer o inferno o que quiser e uma boa parcela da sociedade os defende passa a mão na cabeça e fala que são coitados até se tornarem vítima e aí é a hora deles ligar pra polícia deles pedir ajuda pra quem é o agente pro agente de segurança certo infelizmente é assim e por que que eu tô falando isso rapaziada porque foi esses três essas três pilazinhas essas três coisinhas que me ajudaram a resolver essa situação me sair né dessa situação primeiro preparo tá sempre preparado para reagir né a uma possível agressão a uma possível emboscada até mesmo uma possível tentativa de homicídio contra a minha vida certo então o preparo você está preparado para algo que possa acontecer você está atento é muito importante certo controle emocional o controle emocional é bastante importante e foi o segundo ponto por que por que no momento de raiva uma coisa no momento de raiva eu poderia eu poderia ir lá né e tomar uma atitude errada né por exemplo de até mesmo executar o indivíduo ali que me ameaçou e que ameaçou a minha família certo eu poderia ter executado ele e oportunidade não faltou certo mas a gente tem que ter um controle emocional pensar bem né e agir dentro da lei certo terceiro paciência por que porque nem tudo se resolve da noite por dia essa esse indivíduo eu tenho um problema com ele já tem três anos tem três anos e meio que eu estou trabalhando nessa área e há três anos eu tenho um problema com ele em decorrência de que dos crimes que ele comete como furto roubo a residência né e ameaça e outras coisas aí e eu sou vigilante eu sou responsável pela segurança para fazer a vigilância no bairro e muitas das vezes atrapalhei ali as ações dele certo tendo em vista isso o vagabundo ficou com raiva e claramente me fez ali de alvo dele ele criou rixa comigo e durante esses três anos decorrente desses três anos sempre fui ameaçado por ele ele falou que ia me pegar que ia me matar que ia estourar minha cabeça que ia me cortar no facão que ia fazer o caralho beleza sempre me mantive paciente e esperei o momento certo de agir certo sempre preparado sempre atento para que se caso ele realmente tentasse contra a minha vida eu me defendesse certo se tivesse que executar e matar ele para eu poder sair vivo eu faria não tenho eu faço não tenho sem sombra de dúvida minha vida eu tenho que proteger a minha vida e a vida dos meus familiares certo mas bem então até aí tudo bem só que não mais ou menos umas três é umas três semanas atrás três semanas e meia atrás aconteceu uma ocorrência aí onde fui ajudar a polícia uma polícia chegou aí uma viatura de polícia especializada chegou na cidade fui fazer dar uma ajuda por solicitar uma ajuda fui ajudar em decorrência disso aí saíram alguns rumores e tal o vagabundo aí ficou revoltado porque soube que a polícia estava atrás dele e que eu tinha ajudado a polícia chegar até o local ali onde ele residia certo bem e resolveu vir pra cima de mim vir me ameaçar né veio querer aproveitou que eu estava que eu estava no horário de folga né estava ali com minha esposa minha cunhada meu sobrinho vulnerável né desprevenido e veio querer fazer o mal certo aproveitando que ele estava em posse de algumas de uma faca e tal e quis crescer né minha esposa intercedeu e tudo tal aí ele ameaçou minha esposa falou que ia matar minha esposa que ia me matar e tal beleza eu na hora da raiva onde eu falo a gente tem que ter um controle emocional na hora da raiva eu juro pra vocês que eu ia quebrar a cara dele ali passei a noite toda trabalhando esperando pra eu poder pegar ele mas Deus é pai Deus é justo Deus foi intercedeu e não permitiu que a gente se trombasse a noite outro dia conversei com algumas pessoas graças a Deus as pessoas me apoiaram não passou dois dias eu fui na delegacia na primeira oportunidade de resistir ao BO e até aí tudo bem tudo resolvido né entre aspas e tem transcorrido normalmente né como meu serviço tá indo aí graças a Deus tá indo bem a gente nunca abaixa a guarda claro sempre alerta então pessoal é esses três coisas que eu queria falar pra vocês sobre esse assunto que eu ia falar pra vocês que é importante tenha sempre em si mente primeiro esteja preparado certo tenha sempre um bom preparo físico e emocional tenha um controle segundo tenha um ótimo controle emocional fortaleça o seu controle emocional para as coisas e terceiro tenha bastante paciência porque muitas coisas você não vai conseguir resolver de uma hora pra outra resolver de cabeça que você vai ter que ter paciência certo vai ter que ter paciência e como no momento eu tô tendo paciência tenho que ser paciente né como eu disse as coisas tá resolvido entre aço porque que o indivíduo ainda tá solto ele tá com uma dada de prisão sobre algumas um outro que é rio dele aí tá foragido certo tá aqui na cidade ainda mas foge da polícia sempre então sei que a possibilidade de voltar a ter problemas ainda é alta mas tô sempre preparado tô sempre atento mantendo meu controle emocional instável pra não fazer merda e tendo paciência porque no momento certo as coisas vão se resolver correto olha pessoal esse é o vídeo de hoje se você gostou deixa o like deixa aí sua opinião sobre esse assunto o que você acha o que você faria no meu lugar certo o que você me aconselha se não é inscrito se inscreva no canal compartilha pra mais gente vamos fazer esse canal crescer certo ultimamente o canal tem sido sócio sobre o meu trabalho mas logo mais vou estar lançando outros conteúdos aí tá certo valeu obrigado tchau 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 tchau